Olá amigo internauta do portal R7, uma boa tarde. Bem-vindo ao nono programa de Economia Sem Paletó. Hoje nós vamos falar de inflação. Você viu que na sexta-feira o IBGE anunciou que o Brasil registrou uma deflação de menos 0,23%. Isso significa que o preço médio geral de produtos e serviços no Brasil está caindo. Mas por que será que isso não é uma grande notícia assim? Bem, quem vai comentar isso hoje e também sobre o histórico da inflação no Brasil e do combate à inflação é ele, o economista Richard Ritemban. Tudo bom, Richard? Tudo bom, Diego? Prazer aqui. Prazer novamente recebê-lo na Economia Sem Paletó. Vamos entender bem. Vamos entender isso que todo mundo conhece desse assunto. Eu quero pedir para o nosso amigo internauta que mande a sua pergunta. Se você teve uma mudança de comportamento por causa da inflação, por causa do desemprego, comente nas nossas redes sociais aqui no Facebook que a gente vai ler a sua pergunta, o seu comentário no ar. Richard, eu quero começar o programa hoje mostrando umas fotos para você do túnel do tempo, que acho que uma boa parte da população brasileira tem esse conhecimento também. Doug, por favor, vamos mostrar aqui. Porque a inflação é um dos grandes desafios da economia brasileira desde a década de 80 que assombra a população brasileira. Com certeza, eram um dos grandes desafios que todos os economistas se propunham a estudar e até de outros países para tentar entender, né, tanto que a gente culminou até na chamada hiperinflação aí no começo dos anos 90 e é um fenômeno assim que a gente vai ver nas imagens assim, absurdo, né? A famosa maquininha de mudar os preços. Olha, eu lembro bem de na época da hiperinflação, que os preços eles mudavam todo dia, toda hora, de ir no mercado com a minha mãe e a minha mãe falar, olha, vamos primeiro ir naquela sessão lá que o moço da remarcação já está indo lá. Então, pegar o produto antes que passasse a maquininha e remarcasse os produtos. Pode passar para a próxima, Doug? A gente tem aqui, ó, aqui em São Paulo, Presidente Sarney, o povo está sendo massacrado pela inflação vergonhosa, tenha piedade. Era um problema econômico e social, né? Casava um problema social. Isso, a inflação é um dos mecanismos mais terríveis de concentração de renda. Por quê? Para as pessoas entenderem da forma mais simples possível. Imagina que os mais pobres, eles não têm acesso a aplicações financeiras para proteger o poder de compra deles, então aplicar o dinheiro. Eles ficam com o dinheiro na mão, então só restava uma situação, eles saírem comprando absurdamente, gastar logo esse dinheiro antes que o dinheiro perdesse valor. Já a classe média, os mais ricos, com acesso às aplicações financeiras, aí eles ficavam na chamada ciranda financeira, ali com o dinheiro rendendo. Então, além de manter o poder de compra, ainda tinha um retorno em cima disso. Já os mais pobres, não, eles não conseguiam se defender disso e eles eram os mais prejudicados. Uma capa de jornal de 89, final dezembro de 89 do Estadão, a gente vai ver agora, olha lá. Preços sobem 36 milhões e 850 mil por cento nos anos 80. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a moeda literalmente evaporou. O poder de compra, assim, você vê que é brutal, assim, terrível, né? É como se o preço mais que dobrasse todo santo mês. Então, algo que você estava acostumado a pagar um real, de repente passava um tempo, aquilo que já estava custando 100, 200 reais, sabe? Uma coisa assim realmente absurda. Agora, o mais curioso, Richard, a gente foi para a rua, eu com o Juca, o nosso companheiro aqui do Economia Sem Paletó, para perguntar para as pessoas um pouco desse, porque a gente teve essa notícia da deflação, né? Perguntar como elas estavam sentindo a queda de preço, se estavam sentindo, e um comparativo com a época da hiperinflação. A gente vai ver agora dois entrevistados, a dona Dalva Santos, que é dona de casa, e o seu Antônio Neto, que é açougueiro. Veja o que eles falaram, Richard. Vamos lá. Lembro que era mais em conta as coisas, né? Agora hoje está caro. Então, eu não saí nem de casa muito, porque não dá. E desempregado, todo mundo em casa, e aí não dá para só comprar o mínimo mesmo. Aquela época era boa. Aquela época eu consegui fazer até uma poupança. Aquela época eu comprei até um terreno. E meu terreno está lá. Não posso nem construir. Não estou podendo comprar nem um bloco. Mas você lembra que o preço nos mercados mudava muito rápido, assim? E mesmo assim era boa? Mas mudava, mas a gente tinha inflação boa. Primeiro, como comprar umas coisas melhores. Nosso salário rendia. Hoje não rende. Você vê na avaliação do seu Antônio, né? A gente tinha uma inflação boa. A inflação é, como eu disse, é um mecanismo muito ruim, né? De concentração de renda. Ela prejudica investimentos, porque você não tem a previsibilidade quanto vai custar o preço das coisas. Mas vamos voltar para essa época. Nessa época, por exemplo, a taxa de desemprego era muito menor do que é hoje. Por exemplo, a carga tributária sobre produtos e serviços, que faz os pobres pagarem proporcionalmente mais impostos, também era menor. Então você tem um aumento do custo de vida, o desemprego é maior, uma das maiores recessões dos últimos 110 anos. E também você tem um fenômeno comportamental, né? Que é a perda, ela causa um dano psicológico muito maior que o ganho. Para as pessoas entenderem, se você perde 10 reais e você vai e ganha em seguida 10 reais, você continua com a sensação de perda, porque a mente humana dá mais peso à perda do que o ganho. Então, no meio da crise, a pessoa tem essa visão nostálgica, então você tem esses fatores realmente do desemprego menor, a carga tributária sobre produtos e serviços menor, mas, assim, não dá para falar que você tem uma inflação boa, né? Uma hiperinflação é algo bom, porque isso emperra demais a economia, investimentos, decisões, e também você prejudica demais. Se a gente pegasse o gráfico, por exemplo, da população abaixo da linha da pobreza, nesse período era absurdamente... Muito mais gente abaixo da linha da pobreza, né? Muito, muito mais gente, melhorou muita coisa, assim. Bem ou mal, o país caminhou muito bem nas últimas décadas. Mas para quem está dentro da economia produtiva, é isso que você falou, essa questão do desemprego, né? Que hoje está 14 milhões de pessoas, isso tem um peso muito significativo, né? No dia a dia. Ah, a pessoa não tem renda, então... Você vê que a dona Adalva, ela fala assim, ah, eu já nem saio de casa muito, né? Isso. Eu já compro o mínimo, né? Porque antes você tinha pelo menos aquele comportamento de ir no mercado e fazer a compra do mês, né? Agora você vai para comprar o mínimo, né? Isso, para as pessoas entenderem um exemplo assim bem legal de como essa perda de poder aquisitivo, o começo do plano real, que foi de julho de 1994, quem ganhava mil reais comprava determinadas coisas. Agora, para você comprar essas mesmas coisas que mil reais comprava no começo do plano real, você precisa de mais de cinco mil reais. Então, olha que coisa maluca olhando por outra ótica. O cara que comprou um apartamento no começo do plano real por 200 mil reais, hoje ele chega e fala para você, Diego, nossa, meu apartamento vale um milhão de reais, ganhei muito dinheiro. Não, não ganhou nada, porque isso foi só a inflação do período. Imagina, você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Então... Agora, na próxima imagem aqui, a gente vai mostrar a nota do cruzado, como que era... Mil cruzados, e aqui, se o internauta olhar bem no meio, vamos encher a tela, Doug, fazendo favor, para ver que tem um carimbo no meio, um cruzado novo, né? Quer dizer, o combate à inflação se fazia cortando zeros e algumas economias ainda fazem isso, né? A Venezuela tem feito esse tipo de política. Isso, é quando você perde totalmente o controle da moeda, você não tem mais credibilidade. Então, você vê que eles não trocavam nem a cédula, né? Simplesmente carimbava ela e ia cortando de zero. Cortou três zeros nesse caso, mas isso não funciona. Porque o que é a inflação? A inflação é o aumento da quantidade de dinheiro na economia muito maior do que aquela economia está produzindo de produtos e serviços, para as pessoas entenderem. Imagina que isso é muito comum, às vezes, a pessoa... Por que o governo simplesmente não imprime um milhão de reais e distribui para cada brasileiro? Torna cada brasileiro milionário. Não ia ser bom isso daí, hein? Não ia ser bom isso? Não resolveria o problema? Por que não resolveria o problema? Olha só como é fácil entender esse conceito. Imagina que cada país, ele tem um limite que ele consegue produzir de produtos e serviços, com a matéria-prima, com os trabalhadores que estão à disposição. Então, determinado número de carros, de motos, de alimentos. Então, você tem um limite físico de produção naquele momento. Se, de repente, você distribui um milhão de reais para cada um, todo mundo tem um poder de compra agora absurdo. Todo mundo sai comprando, então você tem uma procura muito grande por produtos e serviços, só que a oferta daqueles produtos e serviços é dada, né? Não vai mudar no curto prazo. Então, o que acontece? Tem uma procura muito maior que a oferta, os preços sobem. Aí as pessoas falam, ah, mas então vamos comprar de outros países. Para comprar de outros países, a gente precisa pagar em dólar. Então, imagina todo mundo milionário indo comprar dólar. O que acontece com a taxa de câmbio? Vai lá para cima. Ou seja, o resultado vai ser um desarranjo na economia e uma inflação brutal, por isso que não funciona imprimir dinheiro. O William Ribeiro, aqui nas nossas redes sociais, está falando o seguinte, vai continuar caindo. Eu imagino que ele está se referindo à inflação, né? Que agora a gente está... Vai continuar caindo. Excelente comentário aí do nosso internauta que mostra justamente que há formas de você combater a inflação. Se você combate a inflação da forma correta, a taxa de sacrifício, ou seja, aquilo que você vai afetar o emprego e a renda, é muito menor. Agora, se você demora para combater ela ou combate da forma equivocada, o custo social para você trazer a inflação para baixo é brutal e muito grande e justamente como você abriu bem o programa, essa deflação simplesmente simboliza isso. Tem a deflação boa e a deflação ruim. A deflação ruim é essa que vem da recessão, do desemprego, da queda da renda. E depois a gente vai mostrar de onde vem a deflação boa. Vamos então mostrar no nosso próximo gráfico, Doug, por favor, que a gente vai, depois desse período de hiperinflação, nos anos 80, 90, a gente tem um período de mais estabilidade a partir do plano real ali, 94, 95. Agora, a gente teve três momentos dentro do plano real em que a inflação escapou, assim, dos limites toleráveis. Isso, foi para dois dígitos. Em 99, ele chega a 9%, depois de controlar. Em 2002, ele chega a 12,53%. E em 2015, que passa de 10... Como que foi feito nesses momentos, Richard, aqui, que a gente pode falar, para combater essas escapadas da inflação? O que os governos fizeram? São momentos de crise, que você teve também disparada da taxa de câmbio. O dólar foi lá para as alturas, 99, o dólar era... A inflação está bem relacionada à questão do dólar em 99, né? Banda cambial, aí de repente, dispara, sai de 1,20, vai para 2. Mas, assim, como é que se combate a inflação? Taxa de juros, né? Você aumentar a taxa de juros. Só que se você aumenta rapidamente a taxa de juros, dá uma pancada nela, você consegue combater a inflação mais rápido. Porque pensa que a taxa de juros muito alta é como se fosse um veneno. Então, você tem que saber usar a dose para você não matar. Por que é um veneno? Explica para a gente por que. É um veneno porque vai inibir a atividade. Isso, vai encarecer o crédito, então vai reduzir o consumo, os investimentos, então vai derrubar a atividade econômica. Então, você tem que usá-la rapidamente. Isso foi o que aconteceu em 2002, né? Vamos ver a taxa de sacrifício de 2002, por favor, Doug. Olha que interessante. Manda lá. Na crise de 2002, a taxa Selic aumentou 8,5 pontos em 247 dias. Passou dos 20%, né? Isso, ela saiu e bateu a 26%. Então, ela subiu 8,5 pontos em 247 dias, ou seja, foi um ciclo rapidíssimo, menos de um ano. O desemprego, isso é importante falar, diferente de hoje, ele já era alto. Ele já estava em um patamar alto. Então, você já tinha muitos desempregados e flutuou pouco, de 12 a 12,3. Isso aqui a gente está falando da transição do governo da FHC para o governo do mundo, né? Isso, exatamente. A taxa de inflação começou a subir no governo da FHC e os juros começaram a subir já no governo da FHC. Isso. Mas quando o Lula assume, o Henrique Meirelles continua esse processo. Mas foi isso que você falou, ele dá uma pancada de juros. Isso, tanto o Armínio Fraga quanto o Meirelles, o estilo deles é isso. Eles dão uma pancada de juros e trouxe a inflação que chegou a 17,2% em maio de 2003, o acumulado de 12 meses, para 5. Então, caiu por um terço. Custo social disso foi baixo. Por quê? Porque o desemprego já era alto. Então, as pessoas não se sentiram, mas não se sentiram tanto. Claro, mas teve um início de governo que não conseguiu derrubar o desemprego ali, né? O desemprego já era alto e não caiu naquele primeiro momento. Isso, exatamente. Mas depois, quando começaram a derrubar a taxa de juros, a economia anda bem, você teve a China comprando nossos produtos comodos, nossos produtos base, a economia começa a entrar numa recuperação e a taxa de desemprego foi caindo. Mas olha só, pessoal, olha a diferença agora para o combate da inflação nessa crise atual. Na crise atual, vamos ver. A taxa Selic aumentou menos até. Você viu? Subiu 7 pontos. Subiu de 7,25 até 14,25. E aí, em outubro do ano passado, o Banco Central começou a baixar os juros gradualmente. Olha o tamanho! Lembra aquele? Era 247 dias de juros altos. Olha quanto tempo a gente ficou. Quase 3 anos de subido. 281 dias sob veneno. Quer dizer, então fica aquele, ao invés de ser um veneno numa pancada, só aquele veneninho assim, pouco a pouco. Isso, exatamente. E o desemprego, que estava 5,8% no começo do ciclo, explodiu para mais de 13%. A gente tem aí esses 14 milhões de desempregados. O IPCA caiu de 10,7% para 3%. Também a gente reduziu por um terço. Conseguiu o mesmo efeito de reduzir a inflação. Mas por que que, explica de novo para a gente, por que que esse veneno a conta gotas em aumentar a taxa de juros em muito tempo, por que que isso é ruim? Isso mantém essa inibição da atividade econômica por muito, muito tempo? O Banco Central, ele precisa ter muita credibilidade. Então, todo mundo tem que confiar nele que quando ele está agindo, ele vai conseguir derrubar a inflação. Quando ele demora para combater a inflação, e você ainda teve nesse período o governo segurando preços, por exemplo, segurando o preço da gasolina, da energia, a taxa de câmbio também estava fora do lugar, de repente isso tudo explode e o Banco Central não tem credibilidade nenhuma e ele vai gradualmente ainda. Ele não vai simplesmente aumentar rapidamente. Então, ele tornou o processo muito longo e muito custoso. Então, a gente ficou com a economia patinando muito tempo, decisões de investimento sendo postergadas, as pessoas consumindo cada vez menos, perdendo o emprego. E olha só a taxa de sacrifício para trazer a inflação para baixo. O desemprego saltar de 6 para 13. Então, mais do que dobrar nesse período. Então, assim, foi uma barbeiragem? Foi uma barbeiragem. O Banco Central ele errou a mão e esse atual Banco Central que está também, ele poderia ter sido mais agressivo na redução para reanimar a economia. Porque com 14 milhões de desempregados, você ter uma deflação e uma deflação ruim que vem da recessão não é algo bom. Olha só, vou pedir novamente, mandem as perguntas e comentários, podem ser elogios e podem ser críticas também. Por exemplo, como o José Antônio de Gás, ele fala o seguinte, fale da crise política, deixem de conversa mole. A crise política, ela tem um efeito aqui? Nós tratemos já no programa da economia. Olha, a crise política, como é que ela atua na economia? Ela impede que as decisões técnicas e racionais econômicas sejam tomadas. Então, você tem que fazer um ajuste fiscal e equilibrar as contas do governo, isso é postergado. Então, tudo que você deveria fazer para o país caminhar, aquilo vai sendo adiado e o custo da crise vai aumentando. Então, as decisões políticas é isso, elas impedem que as decisões técnicas e racionais que o país precisa sejam tomadas. Então, ele tem razão. Tem um efeito. Tanto que a gente está vendo esse efeito hoje. A gente está discutindo ainda crise política em quantos países como Irlanda, China, Coreia do Sul estão industrializando cada vez mais a economia, gerando os melhores postos de trabalho, inflação controlada, É aquela mensagem que a gente quer passar em todo o programa, né? Isso, que o Brasil precisa ter a capacidade de produzir produtos e serviços de alto valor agregado. Chega de produzir só produtos básicos e serviços que não sofisticados. O mundo, ele já está com um salto tecnológico muito grande e a gente está ficando para trás. E quando a gente fica nessas decisões políticas, a gente tem que descentralizar o poder. Não pode estar o poder centralizado num governo federal na figura de uma pessoa ou um congresso nacional distante dos problemas. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil tem dimensões continentais. Como é que os caras em Brasília vão conhecer todos os problemas Brasil afora? Então, realmente, é complicado. Richard, o Jonathan Samaniego Martins. se diminuir os impostos terá mais giro de dinheiro em compras? Perfeito. Nós tratamos aqui também, como a população mais pobre do Brasil é mais penalizada pela carga tributária em produtos e serviços. E justamente aquela que ela vai usar para colocar o seu dinheiro na economia. Perfeito. O Brasil é o campeão de tributar produtos e serviços e o lanterno de tributar lucros, ganho de capital, dividendo. Então, isso teria que ser repensado. Então, é um problema estrutural que a gente tem. Agora, quando a gente fala de inflação, esse índice que foi divulgado na sexta-feira foi o IPCA, que é o índice geral de preços. Agora, a gente tem outros indicadores de preços. Vamos trazer aqui na próxima tela, Richard, para você ver um comparativo desses anos de crise do IPCA e o IPCC1. O que é o IPCC1, Richard? Então, esse é o índice de inflação das classes mais pobres do país. Você vê que... É calculado pela FGV e ele considera de 1 a 2,5 salários mínimos. O do IPCA é 1 a 40 salários mínimos. Você vê aqui que o IPCC1, que é a inflação da população mais pobre, ela tem uns picos mais altos, né, Richard? Isso, mostra que você vê que quando você tem picos inflacionários, além de ser um mecanismo de concentração de renda, a inflação, ou seja, os produtos e serviços das classes mais pobres são aqueles que sobem mais. Porque, assim, como é que é calculado o índice de inflação? Eles pegam determinados... Uma cesta de produtos e serviços e determinam, olha, essa faixa de renda consome isso por mês. E aí vai comparando mês a mês se está subindo ou está caindo na média esses preços. Na próxima tela, a gente vai ver... Aqui a gente viu só nos anos de crise. Agora, desde 2004 a 2017, a gente considerou 2017 até março para efeito de comparação, tem o IPCA, o IPCC1, que é aquele que a gente viu no outro gráfico, e tem também o IPCC3I, que é a inflação da terceira idade. Então, a gente vê novamente nesses anos de crise, 2014, 2015 e 2016 principalmente, que o índice da... Olha só em 2015 aqui, o índice dos idosos e da população mais pobre é mais alto. Então, a gente tem... E os picos dos mais pobres ali também é mais alto. Acaba sofrendo mais com a inflação. Isso explica aquela história que o pessoal às vezes... Ah, a inflação oficial falou que está 1%. Não, não. Aqui em casa, quando eu fui fazer a conta no mercado, tudo que eu gastei aumentou mais que essa inflação oficial. A gente foi perguntar também na sexta-feira. Vamos ver aqui mais dois depoimentos, Richard, do seu Antônio Neto, que é açougueiro. A gente volta mais um pedaço da entrevista dele e do seu Belmiro de Jesus Rabassal, que é comerciante. A gente vai ouvir o que que... A gente perguntou para eles justamente se eles estavam sentindo que a inflação estava caindo. Vamos ver o que eles falaram. A horta e flores grangeiros assim tem aumentado. Aumentar é porque é um produto de preços estáveis também, né? Uma hora sobe, que nem a batata. Cheguei a pagar a batata dos cento reais. Agora estou pagando a cento e vinte o saco de cinquenta quilos. Então... Mas isso aí oscila muito, né? Batata, cebola, que é o que eu mais uso assim, tá... Queda no preço, não. Está aumentando os preços das mercadorias, salário muito baixo, bateu um aumento a porcentagem de um por cento, dois por cento. Chega o final de um ano, até para comprar uma roupa por cílio, é comprado uma peça só precariamente. E quando os parentes doam. Quer dizer, a população tem essa... não tem essa impressão, né? De que os números estão passando, de que os preços gerais estão caindo, enfim. É uma outra... É uma outra sensação justamente por aquilo que a gente está falando do desemprego muito alto dessa falta de renda, né? É, a deflação ela foi um conjuntural, ou seja, ocorreu só em... agora em junho, né? A tendência é até não se repetir nos próximos meses. Isso é um conceito importante. Quando a gente fala que a inflação está caindo, a inflação estava a dez por cento e caiu para três. Quer dizer que os preços na média estão caindo? Não! Quer dizer que os preços continuam subindo, só que numa velocidade menor, porque é inflação. Seria uma queda no nível geral de preço se fosse deflação acumulada no ano inteiro. Então, se a gente falasse, fechamos 2017 com uma deflação de cinco por cento, quer dizer o quê? Quer dizer que na média os preços no Brasil caíram cinco por cento. Então, não é o que vai acontecer que a gente vai fechar acima de três por cento. Ou seja, comparado com o ano passado, que foi pouco mais de seis por cento, os preços continuaram subindo esse ano, só que numa velocidade menor. A Carol Castro pergunta aqui, Richard, no Facebook. Gostaria de saber por que vão mexer na Previdência se o dinheiro que os aposentados pegam é para pagar impostos e remédios que a cada dia estão mais caros? Olha, a questão da Previdência a gente já tratou em dois programas e a gente mostrou justamente para as pessoas, de uma forma resumida, imagina que todo mundo que está no INSS, Previdência Urbana e Rural, está provocando o mesmo déficit que se você pegar a Previdência, por exemplo, de todo o setor público que enquanto o INSS está atendendo 28 milhões de pessoas, o setor público atendendo pouco mais de 3 milhões de pessoas. Então, você tem uma distorção muito grande no sistema previdenciário brasileiro e assim como a inflação, ele também é um mecanismo de concentração de renda. Então, para mexer na Previdência, a gente teria que mexer naquilo onde tem os privilégios, onde tem as distorções e evitar ao máximo mexer naquela população mais vulnerável que tem os menores rendimentos. Então, é um bom passo para isso. Agora, a gente está falando dessa deflação ruim, mas a gente prometeu explicar o que significa deflação boa. Quando a gente tem um processo inflacionário em que os preços caem, mas por um bom motivo. Como é que é isso? Isso, porque eu fiquei muito surpreso de ver na mídia muitos colegas e reportagens falando que a deflação é só ruim. Não, você tem, é igual o colesterol teu bom e ruim, você tem a deflação boa. Qual que é a deflação boa? A deflação boa é aquela que vem do aumento da produtividade, ou seja, aquele país, ele conhece uma nova forma de fabricar produtos e serviços com custos menores, então o preço pode cair. Por exemplo, isso acontece no setor de tecnologia. Nessa tela, a gente pegou um exemplo da deflação boa que ocorreu nos Estados Unidos de 98 a 2008. E olha só que interessante, as TVs nesse período, Diego, caíram 76% de preço, os softwares caíram 47%, eletrônicos de áudio 40%, enquanto os carros subiram na média nesses 10 anos 3,4% e a inflação oficial americana subiu 33%. Então, olha só, enquanto a inflação oficial subiu, na média os preços subiam, você tinha alguns setores que eles conseguiam produzir os produtos cada vez mais baratos, que são os produtos, no caso aqui do exemplo, os tecnológicos. Então, você tem uma deflação boa, que é aquela deflação que vem com o aumento da produtividade, ou seja, o país consegue produzir mais em menos tempo com menos recursos, e com isso ele consegue vender mais barato e beneficiar os consumidores. Então, é isso que todos os países devem procurar, aumentar a sua produtividade, a gente tem que saber produzir, além de saber como produzir esses produtos e serviços de alto valor agregado, cada vez mais baratos, com o que? Com avanços tecnológicos, novos processos de produção. Agora, isso que você trouxe para a gente aqui, TV, software e eletrônicos, isso são produtos eletrônicos, tem tudo a ver com o desenvolvimento da tecnologia. Isso. Agora, isso também se aplica em outros setores, isso também a gente pode ver preços, o modo de produção em outros setores também. Sim, geralmente, se você pegar, por exemplo, o pessoal que gosta de história, pegar as revoluções industriais, você tem novos processos produtivos que são introduzidos e aquilo lá diminui o preço, assim, brutalmente, e aí as pessoas que não tinham acesso àquele produto começam a atrair, por exemplo, a indústria automobilística dos carros, que era o processo que os próprios, quem produziu o carro teria o poder de compra para poder comprar também o carro, não só as classes mais ricas. Então, é isso, é algo que o, que os países que perseguem esse ganho de produtividade, avanços tecnológicos, são aqueles que têm uma melhor condição de vida e que as pessoas têm mais acesso a esses produtos e serviços. Agora, quando que essa terceira revolução industrial, estamos na quarta, estamos na quarta revolução industrial, quando que ela vai ter esse efeito de baratear o custo de produção? Ela já está atingindo, por que que a gente, ou pelo menos no Brasil, a gente não consegue se beneficiar disso? Porque a gente está muito focado em commodities, ainda produtos básicos, a industrialização aqui no Brasil é muito incipiente, muito precária, mas você vê que ela está se manifestando, a deflação boa, justamente nesses setores mais tecnológicos. Se a gente for pensar o custo que você tinha, até o custo que você tinha, por exemplo, de comprar um vinil, um CD, agora quanto custa você vai comprar ali numa loja virtual a música e baixar? Quanto que você consegue replicar determinados arquivos digitais, o estoque? Então, você vê que a tecnologia, esse aumento da produtividade consegue baratear, principalmente nessa parte de computadores, softwares, eletrônicos, TVs. Richard, a Ana Carolina Ana Caroline Paca, é possível prever quando a economia vai se restabelecer? Então, a economia brasileira, na verdade, ela já estava num processo de retomada, mesmo que um processo lento. Você teve esse novo abalo aí da crise política, mais esse capítulo que começa... Não saímos do abalo da crise política. A patinar, mas mesmo esse ano aí a tendência é ficar na estabilidade ou crescer um pouquinho e a partir do ano que vem já começar a crescer aí num patamar um pouco mais elevado, 2% ou um pouco mais. Só que a grande questão é qual a ambição do Brasil? Queremos ser um país que cresce aí mediocremente e fica indo ou a gente tem a ambição de ser um país rico? Se a gente tem a ambição de ser um país rico, a gente tem que diversificar a produção, a gente tem que aumentar a industrialização, tem que ter inovações tecnológicas, aumentar a concorrência, a competição, melhorar o ambiente de negócio e gerar os postos de trabalho com altos salários. A gente mostrou outro dia no programa que a maior parte da que a economia brasileira tem capacidade de gerar de postos de trabalho é aquele que paga entre 700 mil e poucos reais. Pô, assim não dá, né? É, aí não vai dar. Aqui nessa tela a gente está mostrando, Richard, que justamente inflação baixa não significa necessariamente que o país está num rumo certo, né? É, assim, o Brasil agora está 3, né? Próximo a 3 esse ano. Lembrando que há pouco tempo atrás estava 2 dígitos 10. Mas você vê que nossos pares Índia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Chile, Alemanha estão lá abaixo de 2%. Então é uma inflação assim relativamente controlada. Mas Grécia e Espanha que também estão sofrendo para sair da crise e estão com uma inflação mais baixa ainda, né? Isso, não dá para a gente olhar só a inflação, né? A gente tem que olhar os outros indicadores da economia e olhar como um todo o funcionamento disso para falar, não, está sendo bom ou está sendo ruim, né? Por exemplo, no caso da Alemanha aí é altamente ganho de produtividade, né? Avanço tecnológico. A Irlanda, né? Olha a Irlanda, 0.2, né? Você vê que ali a deflação boa já está visitando eles. O Neto Marinho aqui para a gente terminar, Richard. Você não acha que a novela é sempre a mesma? Inflação, deflação, indexação, congelamento e o povo é sempre o cachimbo. Olha só a desilusão que ele está demonstrando, né? É, então, aquilo que a gente tem comentado, né? A gente precisa finalmente ter um plano de voo de longo prazo. A gente só discute o país no curtíssimo prazo. A gente não discute ele décadas à frente, aonde queremos chegar, que postos de trabalho queremos criar, como a gente vai remodelar esse sistema político aí para blindar a economia, imagina? Quando você fica discutindo bons nomes para cargos, quer dizer que o sistema já não é bom. Já não é bom, porque o sistema tem que ser imune a nomes ruins também. Que aí pode vir um nome ruim que não vai colocar tudo a perder. Então, descentralizar o poder, aumentar a complexidade da economia, tudo isso que a gente vem tratando aí, né? Uma bandeira, né? Do Economia Sem Paletó que a gente tem levantado. Richard, muito obrigado pelo programa mais uma vez. Eu que agradeço, passou muito rápido, né? Passou muito rápido hoje também, isso é muito bom. Daqui a 15 dias nós voltamos com o décimo programa de Economia Sem Paletó. Entre nas nossas redes sociais, entre no YouTube do R7 que você consegue ver todos os outros programas. Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima.